Se já havia uma preocupação com o clima para o Grande Prêmio de Imola, hoje, terça-feira, o bicho pegou. Ou o bicho molhou, como queiram. O fato é que as equipes, o pessoal de equipe que já estava presente no autóromo, foi ordenado a evacuar, sair imediatamente da pista, porque há grande risco de enchente do Rio Santerno, que está ali do lado. Com isso, já se garante, pelo menos, uma pista molhada sexta, sábado e domingo. Não há maior preocupação quanto ao fim de semana, mas o fato é que a região da Emília-România, há duas semanas atrás, foi o palco de enchentes que causaram pelo menos duas vítimas. Pior para as equipes que vão levar inovações, porque com pista molhada não se aprende praticamente nada. E dessas, as principais são Ferrari e Mercedes, que marcaram para esse primeiro Grande Prêmio na Itália a estreia de muitos componentes. Todas as duas têm assoalhos novos, novo formato aerodinâmico, asa dianteira, asa traseira, e tudo isso precisa de muito tempo seco de pista. No molhado, bem, no molhado, eles vão ter que se contentar com a introdução de um novo pneu para a chuva pesada da Pirelli. É um pneu que dispensa o uso de cobertores térmicos para ter aquecimento prévio. Entra na pista na temperatura ambiente e, para surpresa geral, tem um desempenho até melhor do que usado anteriormente com os cobertores. No momento de positivo, por aí, só esses pneus. O resto é muita chuva e muita preocupação. E aí E aí E aí E aí